Já virando 8 horas e 15, no 1º de abril, que é de verdade, então vamos aqui compartilhar com vocês ainda mais notícias. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que autoriza o reajuste de 11% dos remédios no país. Desculpe causar uma indigestão no seu café da manhã. Tudo bem que muita gente já até viu essa notícia, a gente vem repercutindo, mas é que hoje, de fato, foi então... a gente começa o dia com essa informação de que foi publicado no Diário Oficial, ou seja, valendo, está valendo. Cerca de 13 mil itens devem ficar mais caros nos próximos dias. Danúbia Braga é quem vai conversar com a gente sobre essa notícia. Danúbia que está dentro de uma farmácia e que já deve imaginar que aí em breve todas as etiquetas com os preços vão ser reimpressas aplicando esse aumento. Bom dia, Danúbia. Isso mesmo, Elisa, bom dia a você, ao Colômbia e à Luciana, bom dia a todos. Foi publicado no Diário Oficial, então esse reajuste aprovado pela Câmara de Regulação de Medicamentos de 10,89% no valor dos medicamentos. Mas de acordo com o Sindus Pharma, essa redução, ela não é automática, esse aumento, perdão, não é automático e nem imediato, já que existe uma grande concorrência nesse setor. Nesta farmácia que eu falo ao vivo, por exemplo, aqui em Perdizes, o dono conversando com ele, ele disse que vai repassar, vai reajustar o valor dos medicamentos a partir de segunda-feira, então já vem avisando aí os clientes para se organizarem, quem precisa, por exemplo, comprar remédio contínuo, né, e tem condições de fazer um estoque para comprar num preço melhor, as pessoas já vêm fazendo isso e a partir de segunda-feira, nesse caso dessa farmácia, vai sim ter o reajuste. De acordo também com o Sindus Pharma, esse reajuste, né, ele está sendo feito, mas não acompanhando a alta da inflação e também diz que foi menor comparando aí os anos do acumulado de 2021 e 2020, em que os medicamentos subiram apenas 3,75%, enquanto a inflação geral no Brasil foi de 15,03%. Isso de acordo com os sindicatos, gerando aí uma diferença de 11 pontos percentuais. Os especialistas dizem, então, né, que para economizar, nesse caso, não tem jeito, tem que gastar a sola do sapato, pesquisar de uma farmácia para outra, de um estabelecimento para o outro, mas fato é que a partir de hoje já está valendo esse reajuste de quase 11% no valor dos medicamentos, o que faz grande diferença, principalmente para quem usa remédio contínuo, né? Volto com vocês no estúdio.